Aí, aí, aí pessoal, olha, acabei de instalar, olha lá, bonitinha, tá no ponto aí, configurada, eu coloquei aquela configuração que eu falei, meia luz, e quando passar, ela fica forte, né? Porque é o que funciona aqui, tem um refletor, né, já, aqui também, do mesmo jeito, coloquei uma do lado da outra aqui, pra ficar legal aqui, a combinação aqui, né, pessoal? Aqui na área de lazer também, ó, tem essas arandelazinhas também, que são só lá, tá? Ali, ali, e aquelas lá, pessoal, já tem vídeo aqui no canal, tá? Essas daí tem, foi em 2019 que eu coloquei elas, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 anos essas daí tem, tá? E elas, o que que eu fiz, o que que, a única coisa que eu fiz nessas daí, foi trocar a bateria, tá? Não precisei, elas nunca esculhambaram, a maioria do defeito dessas luminárias, quando elas param de funcionar, a maioria é bateria, basta você comprar as baterias aí, na Shopee mesmo, vou deixar o link aqui na descrição, tá, pessoal? Das baterias legais, top, que aguenta bastante tempo, essa daqui, ó, todas essas três, essa, essa e aquela lá, elas são de 2019 Tem vídeo aqui no canal, pra vocês quiserem ver também, aquelas lá também, ó, aquele modelinho lá, 2019 também, também Todas essas aqui, só troquei as baterias, acho que durou dois anos, aí o que que eu fiz? Como ela vem só com uma bateria, eu coloquei três baterias nessa, e coloquei duas naquela, por que coloquei duas? Porque aquela lá, ela não tem espaço pra caber três, essa daqui é maiorzinha, então ela cabe três E eu vou mostrar pra vocês aqui, à noite também, tá, pessoal, quando elas acenderem Eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, como é que é a configuração, ó Aqui é o muro, né, aí eu coloquei essas duas, aí lá atrás, ó, tem aquela lá, a no meio e bem ali, ó Vou focar lá pra vocês verem, ó, tem três lá atrás, né, que ilumina bem, bem, bem E aqui, ó, no lado da piscina, tem aquelas duas ali também, ó Eu tinha colocado aqui, pessoal, também, só que aqui não servia muito, porque tem a luz de dentro da casa, né Então, só essas daí Quando for a noite, eu vou vir aqui pra vocês verem como que fica bem iluminado, colocando todas no sensor A meia luz já fica legal, porque dá pra ver tudo E aí, quando a gente precisa vir aqui, né, no dia que não tá usando, aqui atrás Elas também ficam bem legal aqui, com a meia luz, né Fica só meu cachorro aqui Cadê o? Tó? Tózinho Ó lá, ele lá, ó Vem cá, vem neném, vem Aí, ele aí, ó, aí, pessoal Esse bonitão aqui, ó, é o Tózinho Ele que fica aqui atrás, ele gosta de ficar ali atrás do balcão Então, é isso aí, pessoal Mais tarde eu voltei pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá